É o rigor da punição que a gente exige, que a lei Maria da Penha prevê e que muitas vezes não é cumprido de novo por essa questão de um entendimento diverso do judiciário interpretando a lei, como eu falei anteriormente, fazendo audiência de conciliação, colocando a mulher novamente, dizendo, olha, quem sabe tu volta para ele, isso é audiência de conciliação, quem sabe tu volta para o agressor. Então a gente convive com isso permanentemente. Agora, em relação à questão da denúncia, a gente tem apostado em mecanismos, em ferramentas de denúncia. A própria questão dos carros que nós estamos entregando, que são 20 veículos, não são viaturas, nós não somos um caso de polícia, nós temos autonomia na nossa política, portanto nós estamos entregando veículos para os organismos, eles têm o número do nosso escuta. Nós estamos apostando numa mobilização maior e numa divulgação maior desse número, onde as mulheres possam fazer denúncias. Isto é o primeiro tema. Segundo, primeiro item. Segundo, apostar na política pública que empodere a mulher. Isso significa, não é só a gente atuar na questão das mulheres vítimas. Eu sempre coloco isso, a nossa política não é só esta, não é só uma política de atendimento, é uma política de emancipação, de conquista de autonomia. E para isso a gente aposta em quem? Em campanhas educativas. Agora nós estamos começando a nossa campanha publicitária da Secretaria, que tem o eslogan Igualdade Transforma, porque é isso que nós queremos, transformar a vida das mulheres. Apostando em também políticas vinculadas à inserção no mundo do trabalho, de forma que tenha acesso ao conhecimento. Pronatec, por exemplo, as matrículas no Pronatec, todos os números dentro do Estado do Rio Grande do Sul, as mulheres, todos os municípios, os números superam a participação dos homens, as mulheres superam a participação dos homens. Ou seja, as mulheres procuram um conhecimento técnico para que consiga colocar ela no mercado de trabalho com mais dignidade. Retomando as campanhas educativas, vencer o estigma em relação ao gênero feminino. Nós estamos apostando nisso. O preconceito, ele continua sendo muito forte no Estado do Rio Grande do Sul. Eu costumo dizer que andando no interior do Estado do Rio Grande do Sul, eu tenho renovado os meus ideais libertários, porque o machismo, ele campeia. É muito forte. E aí a gente precisa apostar num processo de autoconfiança dessas mulheres, da autoestima. E isso tudo faz com que a mulher denuncie. E especificamente sobre a delegacia, as delegacias da mulher, a gente acompanha, está dentro da questão da rede, das ações da rede, mas não é uma política que nós temos autonomia. Eu não posso dizer para vocês aqui, vão ser abertas tantas delegacias, porque está vinculada a Secretaria de Segurança, ainda que o secretário Ayrton Micho seja o nosso total parceiro, nós atuamos de forma, vamos dizer assim, em parceria mesmo. Nosso parceiro pode parecer estranho, mas nós atuamos em parceria. O que acontece? Nós achamos que tem que ter mais delegacias especializadas da mulher, nos espaços que não tem, apostar uma capacitação dos profissionais para que possam fazer um atendimento melhor, mais humanizado às nossas mulheres, mas assim, para o primeiro atendimento, nós também estamos querendo romper um padrão cultural que é procure a delegacia. Não, procure o centro de referência da mulher. Mas para isso precisamos ter uma rede de centro de referência mais ampla. Não, não é, secretária? E o outro aspecto que me parece que a sua fala é bastante enfática em torno da questão dos padrões culturais. Sim. No ano passado, por exemplo, ocorreram na Assembleia Legislativa em torno de sete ou oito audiências públicas tratando da violência contra as mulheres. E na última delas, houve um fechamento dessa discussão sobre a necessidade da escola, desde a escola infantil até a universidade, ser um espaço de veiculação do tema da violência contra as mulheres como uma questão de violação dos direitos humanos. Mas a gente tem tido pouco avanço nessa perspectiva. Como é que está sendo trabalhada essa discussão com a UERGS, com a Secretaria da Educação? Concretamente, nós temos alguma coisa avançando nesse sentido? Sim. Amanhã, por exemplo, sexta-feira, nós vamos fazer o lançamento do prêmio de igualdade de direitos, que a gente fala, em parceria com a SPM Nacional, que estimula a produção de artigos científicos dentro das escolas e das universidades, estimulando a juventude a refletir sobre essa questão da desigualdade, da questão sexista dentro da escola e dentro da nossa sociedade. Então, nós estamos apostando que a juventude pode ser também um setor aí mobilizado, a juventude mobilizada a refletir sobre a questão da desigualdade, apostando numa nova geração. Pessoal, eu acho que é importante colocar isso, né? As próximas gerações que estão vindo têm que ser gerações já de homens e mulheres mobilizados e defensores dos direitos humanos, como um todo. Portanto, nós estamos apostando nisso, Télia. Nós estamos lançando este prêmio amanhã, que é um prêmio, como eu falei, em parceria com a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, com a SEDUC aqui, apostando na mobilização com as escolas estaduais. Nós temos também, dentro desta nossa campanha publicitária, cartilhas que nós estamos fazendo para divulgar nas escolas sobre a questão da violência doméstica, de forma bem didática, para que meninas e meninos consigam entender. E aí, falando um pouco da diversidade do público feminino, como é a população feminina, todas as suas formas, como elas se apresentam para a sociedade e que em todas as suas formas, de alguma maneira, elas sofrem preconceito. Então, é essa a perspectiva que a gente tem apostado. Enfrentar o preconceito a partir da diversidade feminina. Bom, a idosa sofre preconceito por isso, a menina por isso, a lésbica por isso. Então, a gente colocando numa perspectiva mesmo de garantia de direitos, numa perspectiva, como eu falei anteriormente, de convencer, de mobilizar as novas gerações para que a gente consiga ter homens, especialmente. Homens, meninos, mas parceiros da luta das mulheres, para que a gente efetivamente possa discutir política pública para a mulher só na perspectiva do empoderamento e não mais do enfrentamento à violência. Secretária, ainda nessa linha da disputa simbólica, da disputa cultural, que precisa ser feita para a promoção da igualdade, queria lhe perguntar sobre a outra ponta que eu acho importante nesse processo, que é a do trabalho da mídia, que é a do trabalho de comunicação. A campanha da secretaria é uma ação de comunicação nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, é preciso também repensar o papel que a própria mídia, e a mídia regional, inclusive, porque a gente tem um debate muito forte em relação, inclusive, a formas de controle social da mídia em nível nacional, e aqui no Rio Grande do Sul há a proposta da criação do Conselho Estadual de Comunicação, rodando dentro da Assembleia Legislativa há tempos, que seria um espaço importante de debate, enfim, de colocar a diversidade da população gaúcha e a diversidade da população feminina gaúcha também nesse tema. Queria saber um pouquinho também como é que essa articulação da secretaria com as políticas de comunicação do governo, nesse sentido da promoção da diversidade e da igualdade? Nós temos uma parceria bem efetiva. Aqui, a Fundação Piratini tem nos aberto as portas de forma bem parceira. Nós temos um convênio agora que está sendo firmado com a Secretaria de Comunicação, apostando na formação de novos comunicadores e comunicadoras nesta perspectiva de gênero e raça da mulher negra também, da mulher e mulher negra, numa nova visão da mulher e a sua participação na mídia, na comunicação, seja como comunicadora, como jornalista, seja a partir de toda uma visão estigmatizada que nós temos. Ou seja, a gente percebe, ainda nós temos propagandas de cerveja que colocam as mulheres numa condição de subjulgação. Nós temos, enfim, estou dando um exemplo aqui que é um exemplo que o movimento de mulheres, o movimento feminista enfrenta mais fortemente. Mas qual é a nossa ideia com essa ação, com esse convênio, por exemplo? Estou dando um exemplo, tá? Senão posso tratar aqui, seja do Conselho de Comunicação que está sendo discutido, que a gente tem pautado a questão de gênero, seja através dos debates no Conselhão, que envolvem também a questão de comunicação com o secretário Marcelo Danelis, que é um parceiro nosso de primeira hora também, que sempre dá espaço para esse debate. Mas acho que esse convênio que nós estamos trabalhando aqui com a Fundação Piratini, ele é muito simbólico, porque nós vamos também conseguir apostar nas mulheres que estão se formando como comunicadoras e apostando numa nova, novo modelo de comunicação que não estigmatize mais a mulher e que empodere ela também nessa perspectiva da comunicação. E, mais uma vez, reiterando a questão também da mulher negra, que é ainda mais estigmatizada sexualmente falando. Então, são ações que nós temos desenvolvido e apostado, porque, sem dúvida, a comunicação ainda é também a comunicação do ponto de vista da participação das mulheres e é um desafio que a gente precisa vencer. Que pé está dentro da secretaria, vamos dizer, algum tipo de trabalho em cima de estatísticas, um trabalho mais técnico para definir perfis de agressores, perfis socioeconômicos, de faixa etária, para atuar de uma forma mais preventiva e tentando localizar onde a violência pode ocorrer, focar mais diretamente as ações, as políticas públicas da secretaria de forma mais preventiva e não no atendimento emergencial após a agressão ocorrer. Tem algum trabalho de elaboração de banco de dados, de estatística com o que fornece a justiça e também a Polícia Civil, secretária? Sim. A nossa secretaria é uma secretaria nova, como bem foi referido aqui. Nós temos uma secretaria que tem dois anos e meio de existência, mas a gente absorve muitas diretrizes da SPM Nacional, que já tem dez anos. Eu costumo dizer, são as duas maiores conquistas do movimento de mulheres, do movimento feminista no Brasil, a conquista da nossa Secretaria Nacional de Política para as Mulheres e a conquista da Lei Maria da Penha. Isso nos deu uma nova condição aí no cenário político brasileiro. Mas especificamente em relação às estatísticas, nós estamos também trabalhando em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. Já existe um observatório de violência de gênero constituído com a Secretaria de Segurança Pública. E eu também gostaria de fazer uma referência em relação a isso, porque todas as ações, Álvaro, todas as ações que são desenvolvidas, vinculadas ao tema de gênero, tem a nossa participação, da nossa secretaria. Então, nós participamos ativamente dessa questão deste observatório na Secretaria de Segurança Pública, que nós vamos unir com o nosso observatório, que recentemente iniciamos, que aí é um observatório mais para avaliar e analisar a política pública para a mulher, ou seja, onde estão os organismos, onde estão os centros de referência, quais são as ações que estão sendo desenvolvidas e o número de mulheres que estão sendo atingidas por essa política. A ideia é unir análise de política pública e análise de dados de violência, juntar os dois e constituir um núcleo de estudos avançados junto ao Conselhão. Uma ideia que nós tivemos junto com o secretário Marcelo Danéres, utilizando também a participação das nossas conselheiras, que também é uma conquista muito importante, ou seja, o Conselhão atua, ele discute os principais temas da agenda política do Estado. Tem uma representatividade grande de mulheres. Exatamente. Nós vamos colocar essas mulheres, utilizar, não é a melhor palavra, né? É convidar as mulheres conselheiras para estarem nesse processo também e constituir esse núcleo. Nós estamos caminhando. Iniciamos este ano a discussão sobre o observatório, porque também ele demanda recursos. E, obviamente, é um desafio a gente conseguir recursos como um todo, né? Para a secretaria, uma secretaria nova, pequena. Eu queria tocar nesse assunto. Mas é muito importante, essa pergunta é ótima, Álvaro, pelo seguinte, já tem na SPM Nacional, isso já existe esse laboratório, esse observatório. A Télia também é uma militante nessa causa, tem um observatório sobre a questão da Lei Maria da Penha, por exemplo, que também é um observatório importante. Então, a ideia é a gente unir essas experiências e, aí sim, utilizar o conhecimento das nossas conselheiras, convidar militantes do movimento de mulheres, do movimento feminista, para estarem nesse espaço também de discussão, porque, como tu falou, nós temos que atuar na prevenção, nós não queremos mais atuar na consequência. Então, é uma prioridade estar caminhando bem em ritmo acelerado. Secretária, eu peço licença para a senhora, peço licença para os nossos convidados, porque o Frente a Frente agora faz um breve intervalo e nós já voltamos.